Torcedores da Força Jovem foram escoltados pela polícia militar nas ruas de Goiânia. Um torcedor foi flagrado surfando em cima de um ônibus na BR-153. Um caso isolado porque o dia era de festa. Torcedores do Goiás lotaram o estádio Serra Dourada. Depois do empate sem gols no primeiro jogo, a expectativa era alta pela partida decisiva. Ansiosa, muito ansiosa. Hoje o Goiás vai acabar ganhando o jogo 3x0 fácil hoje. Torcedores da Aparecidência também marcaram presença e estavam confiantes. Vai dar Aparecidência com certeza, Aparecidência no coração. O Goiás não aguenta Aparecidência não. Seu Geraldo fez questão de trazer a patroa para acompanhar a partida histórica para o time. Eu sou Aparecidência há mais de 40 anos. A gente mora na cidade há muitos anos, né? E a gente veio para torcer para eles. De longe, a nuvem escura já indicava que poderia chover. E choveu. Choveu muito. O jeito era colocar a capa de chuva ou se molhar mesmo. A tempestade deixou o gramado encharcado. Era tanta água que o juiz teve que interromper a partida. O prefeito de Aparecida aproveitou para alfinetar quem criticou o estádio Aníbal Batista de Toledo, que também sofreu com a chuva na primeira partida da decisão. A imprensa falou muito do nosso campo, mas lá estava chovendo desse mesmo jeito e deu para jogar. Aqui o juiz teve que parar o jogo porque de fato a bola não está rolando e está prejudicando muito o espetáculo. E o que fazer com o jogo parado? Alguns beijaram muito. Outros passaram rodo, literalmente. Com o gramado um pouco mais seco, a partida foi retomada e os torcedores que estavam no Serra Dourada viram o Goiás ser tetracampeão goiano. Nós já sabíamos, nós veio só confirmar a vitória mesmo. Tetracampeão! Só o verdão! Tetracampeão! Aqui não tem para ninguém! E não foi dessa vez que a Aparecidense pôde comemorar o título. Aparecidense é um time massa. Joga bem demais. Merecia o título. Merecia ter ganhado pelo menos empatado e pôs pênaltis, mas não foi dessa vez.